Briga de namorados dentro de um carro que terminou em tiros. Coloca no ar a reportagem. Uma briga de casal que terminou na delegacia, onde uma estudante de medicina foi levada pela polícia. A confusão foi no Jardim Alvorada. A jovem que estuda medicina no Paraguai veio até Maringá para passar um final de semana com o namorado. À noite, o casal decidiu sair para aproveitar. Os dois estavam dentro do carro, quando, segundo a jovem, o namorado de repente começou com as ameaças e as agressões. Só que ele tinha uma arma de fogo dentro do veículo e por um descuido não percebeu a namorada pegando a pistola que estava no console. Assim que ele percebeu, não pensou duas vezes. Abriu a porta do carro e saiu correndo. A namorada foi atrás e atirou diversas vezes. A polícia foi chamada e conseguiu deter a jovem. A arma, uma pistola 9mm, municiada, também foi apreendida. Para a polícia, a estudante afirmou que atirou para cima. Mas testemunhas relataram que ela chegou a correr atrás do homem com a arma em punho, atirando na direção dele. Várias cápsulas deflagradas foram encontradas na rua, próximo ao veículo. A mulher foi detida e levada para a delegacia. Ela também apresentava machucados no rosto e nos braços. O caso vai ser investigado. Daí, a gente vai continuar acompanhando a sua história. Igor Kramer vai ficar em cima do lance e você vai saber...